Música Estamos em direto do Mistério dos Jerónimos Onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança E Dona Isabel de Herédia E foram convidadas várias casas reais E chefes do Estado da Europa Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos O casal real está agora num porto de honra Com vários produtos nacionais Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém E aqui é tudo Despedimos-nos com uma grande salvação Adeus